Música Bem-vindo ao canal se você é novo por aqui, eu sou a Marina, nutricionista e cozinheira. Esse canal é sobre alimentação saudável e uma das coisas que eu faço toda semana pra complementar a minha alimentação, pra usar em saladas, com proteínas, com um dipzinho pra vegetais, é algum tipo de molho. Então sempre tem um molho versátil, isso inclusive faz parte do meu método cardápio versátil que eu ensino no curso Descobrir na Cozinha Saudável. O curso tá com vagas abertas pra esse mês de julho, se você quiser fazer sua inscrição, clica aqui embaixo. Se você chegou no futuro, clica aqui embaixo pra ver quando que vai abrir turmas novas pra você. Agora eu vou compartilhar com vocês 5 receitas de molho deliciosas pra deixar a sua alimentação saudável ainda mais gostosa. Música Todas as receitas de molho desse vídeo são super fáceis de fazer e as receitas estão todas aqui embaixo pra vocês. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um molho de iogurte, que é uma ótima base pra molhos saudáveis. Aqui eu só vou adicionar azeite, limão siciliano e hortelã, que é uma erva super fresca. Aliás, todos os itens desse molho dão um molho muito fresco. Pra usar em saladas, claro, mas também pra usar com preparos que tenham especiarias e pimenta, coisas bem quentinhas. Então se você pegar algumas cenouras e colocar elas pra assar com cominho, com canela, com semente de coentro, com pimenta síria, pimenta da jamaica, e você servir com esse molhinho, fica fenomenal. E vou botar em um desses potinhos aqui, ó. Música Essa é uma receita que todo mundo deve ter no repertório, que é um vinagrete básico clássico. E eu não tô falando do molho vinagrete de churrasco, de tomate, pimentão, cebola, isso é uma delícia. Mas o que eu tô falando agora é um molho vinagrete clássico francês, que é uma mistura de azeite com vinagre. Tradicionalmente, se faz com três partes de azeite e uma parte de vinagre. Mas eu gosto de botar meio a meio. Então uma parte de vinagre e uma parte de azeite. E aí você mistura o que você quiser pra dar sabor. Mostarda de jom, mel, sal e pimenta, como eu tô fazendo agora. Não chega a ser um molho de mostarda e mel, porque é bem pouquinha a quantidade dessas duas coisas. E você pode usar ervas, se você quiser, especiarias, se você quiser, suco de limão, se você quiser, tahine. Vários outros saborizantes, assim. E fazer o molho vinagrete que você quiser. Um pouquinho de miso, talvez, um pouquinho de shoyu. Essa base de vinagre e azeite é o que importa. E aí você inventa os sabores que você quiser. Tradicionalmente, se usa em saladas. Salsa verde é o meu molho predileto. Especialmente pra usar em carnes. Sabe um frango assado, assim? Você coloca um pouco de salsa verde em cima. Hum, que delícia que fica vagem cozida com um pouco de salsa verde. É outra coisa na vida. Tudo que você precisa fazer é selecionar ervas frescas. E pode até misturar algumas secas também. Aqui eu tô usando só frescas. Salsa, tomilho, orégano e alecrim. Você pica tudinho com alho, com alcaparras, azeite, vinagre, sal, pimenta, um pouquinho de mostarda de jão. E você tem um molho super cheiroso, muito gostoso. Meio azedinho, meio ontuoso por causa do azeite. Fica bom demais. Pode usar do jeito que quiser. É um daqueles molhos super versáteis. E aí E aí E assim ficou pronto. Agora a gente vai para um molho, então, feito à base de pasta de amendoim ou de amêndoas. Ele tem uma inspiração vietnamita. Então os sabores que você vai encontrar são sabores bem asiáticos e gostosos, como óleo de gergelim, shoyu. Aqui eu uso shoyu macrobiótico, sem glutamato monossódico, que é muito gostoso. Uso vinagre de arroz, uso pimenta. A pimenta que eu estou usando aqui é uma pimenta coreana, que se chama gochujang. Eu acho que se pronuncia assim, né? Mas se você quiser usar a pimenta dedo de moço, ou até mesmo pimenta calabresa, qualquer pimenta que você quiser. O importante é que esse molho tenha um equilíbrio de azedo, salgado, doce e apimentado. E é por isso que ele fica tão gostoso. Eu gosto de usar ele tradicionalmente com rolinhos vietnamitas, feitos com papel de arroz. Coisa que eu ensino lá no nosso curso. Ou você simplesmente pode fazer uma salada de repolho crua com cenoura, colocar colheradas desse molho que fica maravilhoso. Eu adoro como cozinhar leva a gente ao redor do mundo, sabe? A gente fez uma receita francesa, a gente fez uma receita com inspiração asiática. Agora a gente vai para o Oriente Médio, porque a gente vai usar tahine, limão, água, sal, pimenta e cominho. Para fazer um molho muito gostoso e que fica ótimo. É muito fácil fazer, porque é só misturar tudo. E fica ótimo em diversas coisas, diversas saladas. Esse molhinho mesmo em particular, depois eu misturei com um pouco de grão de bico cozido. E, gente, ficou muito gostoso. Devoramos aqui em casa. Espero que você tenha gostado dessas delícias. Todas as receitas estão aqui embaixo, com sugestões de uso e como armazenar também. E se você quer ainda mais ajuda para a sua caminhada de vida saudável, segue a gente lá no Instagram, que toda segunda-feira, às 7h30, a gente está se encontrando ao vivo para a gente cozinhar junto para a semana e deixar a geladeira já cheia de adiantamentos, cheia de pré-preparos, bem prática, para você só ir vivendo a semana tranquilamente e comendo comida boa. Eu vejo você por lá. Tchau! Tchau!